Beleza, vamos para a sétima. Acho que aqui é um boss, não sei. Vamos ver. Cara, que merda é essa? É boss, vamos lá. Ah, entendi. Eu tenho que acertar ele, que é esse negócio aqui. Que isso, cara? Cara, tem que acertar ele, que é aquele negócio ali, que é o negócio que fura. Beleza. Mano, mas é difícil, hein? Deixa eu tremer toda a tela, velho. Olha que mentira, era para ter pegado, hein? Caraca, o bagulho é o osso. Dá para ficar aqui debaixo? Dá, dá para ficar aqui debaixo. Eu não sabia. Ah, cadê o bicho? Eita miséria. Que isso? Muita apelação, velho. Caralho, é foda, mano. Cara, acertei duas nele só. Faltava um, hein? Acertei um, acertei um. Tem que pegar o continuinho aqui. Eita, pega o negócio. Porra, o cara é chato, hein, mano? Acho que nas pés, tem que ficar aqui debaixo, aqui. Que não me acerta. Ué! Nossa, me acerta sim, velho. Eu estou debaixo do negócio ali. Faga bunda, hein? Caraca, não acertou. O problema é que agora é se esconder desse negócio, dessa bolota que ele faz aí. Cara, não tem como fugir disso. Beleza, consegui pegar um aqui já de primeira, hein? Isso aí já é bom, já é bom. Nossa, me acertou ainda, velho. Esse bicho é ladrão, hein? O problema é esse negócio aí que ele faz aí. É osso para fugir, hein? Puta, mano. Que sorte. Nenhuma pedra me pegou, hein? Puta, que vacilo que eu estou dando, hein? Beleza, beleza. Mais uma, galera. Caraca, consegui fugir de novo, cara. Que sorte. Aos poucos já vai pegando a manha do boss, cara. Aí não fica tão difícil assim. Opa. Opa, opa. Olha aí, consegui fugir, tá vendo? Acho que agora vai ser desse lado de cá, não? Do mesmo lado. Ô, ele está mais rápido, cara. Que isso? Opa, beleza. Olha aí, consegui. Olha a câmera, que legal, velho. Perdi quatro vidas. Peguei 25 moedinhas. E aí a gente vai já para o outro mundo, beleza? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.